Nas antigas tu me desprezava pra caralho Hoje em dia quer se envolver com o pai Quer sentir o conforto do Hyundai Mas no rolê contigo cê não vai O seu tanto fez, pra mim tanto faz Te queria, hoje nem quero mais O meu mundo girou, muitas coisas mudou E o que passou, passou, ficou pra trás O meu mundo girou, muitas coisas mudou E o que passou, passou, ficou pra trás Vai, vai, segura o pai Vai, vai, segura o pai Essa vai pras menina que me desprezava Que dava risada pra caralho Vai, vai, segura o pai Vai, vai, segura o pai Mundão girou, tudo mudou E pra essas tranqueiras eu dei vai, vai, vai Segura o pai, vai, vai Segura o pai Mundão girou, tudo mudou E o gumix pra ela deu vai, vai Mundão girou, tudo mudou E pra essas tranqueiras eu dei vai, vai Nas antigas tu me desprezava pra caralho Hoje em dia quer se envolver com o pai Quer sentir o conforto do Hyundai Mas no rolê contigo cê não vai O seu tanto fez, pra mim tanto faz Te queria, hoje nem quero mais O meu mundo girou, muitas coisas mudou E o que passou, passou, ficou pra trás O meu mundo girou, muitas coisas mudou E o que passou, passou, ficou pra trás Vai, vai, segura o pai Vai, vai, segura o pai Essa vai pras menina que me desprezava Que dava risada pra caralho Vai, vai, segura o pai Vai, vai, segura o pai Mundão girou, tudo mudou E pra essas tranqueiras eu dei vai, vai, vai Vai, vai, segura o pai Vai, vai, segura o pai Mundão girou, tudo mudou E o gumix pra ela deu vai, vai Mundão girou, tudo mudou E pra essas tranqueiras eu dei vai, vai Ainda não, 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 não